Não é maconha, tá, Benay? Vocês brigaram com um cara que não tinha nem música, não é? Obrigado. O cara tava fazendo, o cara tava fazendo, estruturando a carreira dele pra lançar música, álbum e tal. E o cara não lançou nada. Peguei, peguei. O cara não lançou nada. Nada. Uma famosa aí. Ó, pasta de dente. Ó, olha lá, você sentou na mala, mano, olha. Caralho. Você sentou na mala. Olha aí, ó, quem ganhou a rifa vai levar pasta junto. Não foi eu, não foi eu. Tá rolando aí, ó, a rifa da bag. Essa é a bag do TikTok, né? É, essa é a bag do TikTok. A bag mais famosa do Brasil, você sabe? Uma bagzinha dessa é quanto? Mano, ela tá em torno de 5 mil. Ah, esse cara é playboy, né? 10 mil. Aí, deixa eu te falar, essa bag era do pai do indivíduo, que o pai deu pra ele, tipo, de herança, tipo, de presente. Ah, eu usei ela na minha juventude, fica pra você. Agora virou herança pra quem quiser uma rifa. Quem adquirir apenas 20 reais aí... Mas qual que foi a fita com esse, mano? Porque vocês falaram, não, vai te roubar bom papão na cara e foda-se. Ah, mano, ele mexeu com nossos irmãos, né, mano? Pra mexer com o nosso, com o Nobre, lá do Rio. E aí, pô, mano, foi mó patifaria o que o cara fez, fazer live com polícia, tá ligado? Batendo no cara. Falando que é comando. É, o cara ia no preso, tá ligado? Ele chegou lá na delegacia e os caras viram que o cara tava todo errado, mano. E aí ele ligou pra nós lá em BH, achando que nós íamos defender ele. Porque ele é de lá. Porque ele é de lá, achando que nós íamos passar pano. Mas quando ele chegou, nós já terminamos de cobrar. Mas ele ligou pra vocês? Ligou, ele me ligou. Fez live? Fez live, tá ligado? Queria desembolar, queria saber, tá ligado? O que eu podia fazer por ele? Como que eu poderia ajudar ele pra não deixar ninguém matar ele? Eu falei, cola com nós que você brilha. Mas os caras não sabem, né, mano? Nós é... Tipo, máfia italiana. A gente já tá sabendo o que tá acontecendo antes de chegar as paradas aqui. E aí na hora que chegou, nós foi atrás. Fui lá, catei. Aí o Abut, né, endemoniado, foi lá e começou a fazer live com as paradas do cara. Falou que ia pegar o cara também. Aí o cara foi e começou a fazer live. Falou que era pra nós brotar na quebrada dele. Nós foi e chamou ele pra colar na nossa, ele não quis. Aí nós pediu o endereço, ele foi e mandou, achando que nós não íamos. Achando que isso aí ia ser apenas treta de internet. Nós foi lá, ué. Fui lá, roubei a bag, roubei a blusa. O Zayce. Que mamas. Caralho, que loucura. Então eu tento ir direto com vocês, né? Transei, transei, transei com a mulher dele. Eu dei uns beijinhos na mãe dele. Eu quase consegui comer. Só que ela ficou com medo, sei lá, de mel, alguma coisa. Eu tava aprontando uma casinha, né? Querendo ficar com ela, querendo matar. Aí não viu. Pô, ela é... Ela faz academia, mamãe. É. Mó Deus do céu. Corão e chuta, cabulosa. Enfim, assurto. Minha fita, sério. Tipo assim, o mano, ele é playboy? Pá, qualquer fita. Muito, muito playboy. Mora em um condomínio fechado. Cabuloso. Vocês gravaram lá o clipe na frente do condomínio, não foi? Foi, na frente do condomínio dele. Os caras... O cara me roubado dele. É, o Caspar... Tinha uma hora, no final do clipe, mano, a gente já tava ficando grilado, porque tinha o olho vivo lá, que era da segurança lá, mano. Toda hora o olho vivo ficava, tipo... Ficava girando normal. Ele ficava só indo em nós, assim. Falei, mano, os caras vão chamar a polícia, nós vai tá fudidos, mano. Nossa, com as paradas tudo roubadas do cara na frente do condomínio dele. Vamos meter o pé, mano. Aí nós gravou várias cenas lá e saindo fora. Fomos lá pra praça sede. Vocês tacaram fogo na peita dele, né? Não, aquela peita era quase dois mil, mil e pouco. Fica com o filho da Vilônica. Muito legal. Nossa, é doido. Fala sendo mais foda. Histórica. Viado, isso aí estourou vocês pra caralho, né, mano? Tic-toc-zada na época, lá. As menininhas... No geral, geral. Sem saber da treta, né? Só achando que é só uma musiquinha. Uma musiquinha aqui. Muito engraçado. Mas como que tá hoje em dia essa parada aí? Railander é nosso amigo, galera. Isso é doido. Deu pra ver. Caralho. O cara vai ser teu amigo, não. Quase vira a padrasta do cara. Então, ela tá aqui. Vai se foda. Não é querendo ou não. Graças a ele, agora a gente tem uma estrutura, tem uma casa. Tá vendo? Graças a ele. Porra, velho. Por isso, ele é nosso amigo de coração. Entendeu? A gente não leva a mágoa. A gente não guarda rancor do cara. A gente tem muito o que agradecer. Você tá com a bag dele sorteando aqui, que roubou dele. Aí, entendeu? Não leva pro coração, galera. Nós já conversamos. Ele até pediu de volta. Nós falamos, não, mano. Isso aqui é história. Isso é história, entendeu? Então, a gente não pode te devolver. A gente tem que fazer algo pro cenário do trap, entendeu? Então, vamos rifar ela. Aí, ele ficou bolado. Mas a gente conversou com ele e ele aceitou depois. Nosso amigo. Abaixo quatro vezes.